Oi galerinha linda! No vídeo de hoje nós vamos conhecer cada letra referente ao seu animal. Nós vamos brincar com as letras, conhecendo elas e conhecendo o animal que começa com cada letrinha. Mas antes, se inscreve no meu canal e deixa aquele like pra mim, hein? Vamos lá! A de Arara Letra B De Boi Letra C De Cavalo Letra D E de Dinossauro Letra E E de Elefante Letra F E de Foca Letra H De Hipopótamo Letra I Letra I Letra J De Jacaré Letra I Letra I Letra K Letra L Letra L De Leão Letra I 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 Letra M de Macaco Letra N de Naja Letra O de Onça Letra P de Porco Letra Q de Quati Letra P de Rinoceronte Letra P de Rinoceronte Letra S de Sapo Essa é de Sapo Letra T de Tatu Letra P de Tigre Letra U de Urso Letra V de Vaca Letra Dablu Letra W Letra P de Wobats Letra X de Chechel Letra Dablu Letra Dablu Letra Y de Yorkshire Letra Y de Yorkshire Letra Y de Yorkshire Letra Z de Zebra Letra Z de Zebra Letra Z de Zebra Letra Dablu Letra Dablu Letra Dablu Letra Dablu Letra Dablu Amém.